Fala galera, pronto. Deixei uma bateria. O vídeo passado foi o vídeo de treino, é uma continuação. E agora... Ixi, mano, ia afundando o carro dele. Vamos ali pegar agora a danadinha da... E aí, Jefim? Deu certo? Deu. Dá um oi pros inscritos aí, pô. E aí, de boa? Oi, mano. Ixi, olha as feras aqui, ó. E eu acho que agora rola, né, meu irmão? Não sei se o Jefim tem um motômetro perto aqui. Só dá uma olhadinha. Pois é, galera. Já tá aqui. Agradecer o Jefim aqui. Pegar o beco pra botar no esredão. A gente tem coisa. E é, meu irmão. Você que arriscou outra bateria, né? E você, como é que tá, meu irmão? Galera, aqui ele tem uns acessórios pra moto aí. Se você quiser colar aqui na loja dele. Roxo nó. Roxo nó com o boizinho. Achei de umas paradas aqui. E vendo um bocado de coisa aqui. Capaceta, uma porrada de troço. Dá um pulinho aí no Jefim depois. Diz aí que o Kamikaze apareceu, que ele faz um preço bacana pra vocês aí. Jefim motos. Bora, pai? Bora. Então sei agora que deu tudo certo essa bixinha. E aí, pois é. Partiu. Esredão, botar a bateria. Esredão, botar a bateria funcionar. Que a gente tem que correr pra fazer, né? Tem que correr pra fazer e pra dedéu. E talvez amanhã... Talvez amanhã vá ter Muriú. Vai, boy, com Muriú? Acho que não. Tá, né? Por quê? Posso não. Menino. Pois é. Amanhã... Tá, porra! Ixi, minha nossa senhora! Essa porra quer me jogar fora do carro pelo Vila? Prazer, padre. Amanhã vai ter Muriú. Você pega Nangarunca ou você me leva? É. Muriú amanhã. Eu vou ver o que é que eu faço pra vocês de conteúdo lá. Eu tô com vontade de fazer um vlogão. Então, uma hora... Mano, bota uma hora de vídeo pra essa porra desse canal. Tá quase zero. Ei, fui. Pronto, galera. Bateria. Agora eu vou deixar ela dar uma esquentadinha aí. Deixar dar uma esquentadazinha aí. Enquanto isso eu vou montar, né? Fechar tudo direitinho aqui. Eita. Kamikaze tá na área, Catrino, também. Uhul! Pois é, até achar a bateria. Temos um problema aqui. Temos um pro... Mas, pode ser outras... Bem, vamos lá. Deixa eu falar. É... Bateria carregada, eu coloquei na moto pra ser o multímetro. Tá carregando, não. Treze pontos uns quebradinhos. Treze pontos quebradinhos tá gerando. E isso não é legal. Tá gerando a parte do normal. Mas... Isso não quer dizer que a moto não esteja gerando. E sim que a bateria não está recebendo a carga direito. Que que é um recesso? Mas tá ficando doido. Não, tô não. Já aconteceu isso uma vez. Já aconteceu isso uma vez. E foi quando... A outra bateria tava ruim. Certo? Tá piscando, tá mesmo? Deu uma queda na GoPro, velho. Que vacilo. E aqui é, osso. Vacilei, tá. Aquela GoPro no chão, mano. Ainda bem que não pegou no vidro. Vixe, pegou no... Na... Na bordazinha de plástico. Sim, aí... A outra bateria vermelha que tava nela... Ela começou nessas... Nessas viagens. Dando esses B.O. E tá... Tá pega! Começou fazendo esses B.O. Zinho, ó. Não segurava a carga. E... Nem segurava a carga. E outra coisa. Não... Não... No multímetro dava 13, 13, 100. Acabou. E aí os caras falando. É bateria, bateria, bateria. E eu teimando. Achando que era o estator retificador da moto, né? Mano, o que é isso, hein? Rali, é? Entendeu? Eu pensava que era já outra... Outra quebrada já. Eu disse pra um outro ferrou, meu irmão. Estator e retificador. Porque geralmente as S-Head é assim, sabe? Suzuki, Suzuki. S-Head não. Suzuki. Suzuki geralmente tem esses B.O. Com retificador e estator. É até bom quando vocês forem ver uma moto aí. Suzuki. Dê uma olhada. Se for um S-Head, né? Se for a GXR. A Bandit injetada. A Hayabusa. Se liga aí na carga. Veja. Leva um multímetro. Leva um multímetro e veja se tá gerando, viu? Porque... É crônico. Isso aí já é dela lá. Já. Lá não, já. Isso aí é os B.O.zinhos dela já. Certeza. Uma tem que já ter trocado o retificador. Essa minha o retificador não é dela. É de uma XRE, parece. Ó o doido. O passe não, homem. Não é doida? O bicho é passar. Aí o retificador da XRE dá certo aqui. Sendo que tem que ser original, viu? Se botar um similar aqui, dá B.O. Bem, aí é o seguinte, mano. A outra bateria não tava... Nem ela segurava a carga. Nem ela segurava a carga. E também... Isso é Romário, né? Parecido com o Romário, mas não é não. Nem segurava a carga e nem muito menos carregava. A bicha... Eu acho que eu levei uma multa aqui, visse. A bicha... É... Quando eu ia dar a partida, eu ia começar nesses temporais, sabe? Fazendo essas malandragens aí. Que tá fazendo agora de novo na moto. Dou na partida aqui, ela fica só... Girando o motor e não liga. E o pior, véi, que essa bateria ela engana, viu? Essa daqui que eu tô, ela tá enganando. Quanto é que tá aqui? Cinco, hein? Cinco e vinte e seis. A Cidade das Rosas tá sete. Mas como eu moro por aqui, por perto, aí é de boa. Bem, aí, mano... Aí é isso, mano. Ela não tá... Quando eu passava o multímetro, ela não dava. Cinco e vinte e cinco, mano. Deixa quieto. Ela não dava. Ela dava treze e uns quebradinhos. Tá ligado? Não chegava em... Em nada aqui. Aí tá acontecendo a mesma coisa. Sacou? Tá acontecendo a mesma coisa. Eu acho que... Pode ser. Mas, enfim. Se você tá com esse problema na sua Sred, na sua Hayabusa, na sua moto aí... Verifique as seguintes coisas que eu vou falar pra vocês aqui. Ó, se liga. Relé de partida com homem carga. E se tiver defeituoso, ele pode realmente segurar, viu? Infelizmente, ele pode segurar, sim. Há quem diga que não, mas... Infelizmente, acontece. Então, o relé de partida é uma coisa que tem que olhar. O fusível do relé de partida, vocês têm que olhar. Né? Se tá com problemas, se deve trocar, se é o correto. Mano, é coisa pequena. É. É. Coisa pequena, sim, senhor. Mas, não coma a corda, não. Que dá merda. Dá shabu, velho. Dá shabu. É um negócio, assim, de você ficar se perguntando... Caraca, um negocinho tão chula desse. Mas dá shabu. Vai nessa, não, que dá shabu. Então, relé de partida. Tá? O fusível do relé de partida. Afiação positivo e negativo. Aterramento da moto. Cheque essas coisas. O fio positivo e negativo da bateria. O que vem do retificador. O que vem do estator. Toda essa fiação aí. Toda essa fiação aí, de carga. É isso aí, boy. Toda essa fiação de carga aí. Deve ser verificada. Tá bom? Estator, retificador, tal. Olha e tudo. Às vezes tem um fiozinho ali rompido. Ruim, defeituoso. E tu não sabe, velho. Porque tá ali dentro da capa. Tá legal? Tu não tá vendo, né? Ah, mano. Pensa aqui. Não. Vral. Ih, o bicho vacilou aí. Vacilou, boy, mano. Você tá errado. Vai dar errado. Ó. Deu merda. Deu merda, deu merda. Ih, treta no trânsito. Tá gravado, pai. Tá gravado. Isso não pode acontecer, não, velho. O bicho... Peraí, só um minutinho. Deixa eu falar disso aqui. O cara tava na esquerda. A esquerda é pra quem anda mais rápido. O outro rapaz esse que eu acabei de falar, ele tava na... Legal. Foi passar pela esquerda. Então, o cara foi e deu uma fechada nele. Não viu, entendeu? Deu uma fechada nele. E aí, no momento que fechou, ele pegou errado. Ele insultou o cara. Mas, meu irmão, quem tava errado era ele. Era só ter ficado de boa, entendeu? Ter voltado pro seu canto. Pronto, beleza. Mas não. O bicho ficou enchendo o saco aí. Ia dando uma treta. Bem, aí, enfim, mano. É... Eita, massa. Bonita, bichão. Não parece com a S10 americana. E aí, mano, é isso, mano. Cês tem que dar uma olhada nessas partes. Nesses fios aí que eu falei pra vocês. Né? E não é só nos fios, não, mano. É nos fios. Dá uma olhada se o retificador tá bom. Né? Aí tem vários tipos aí de... De formas aí de vocês testarem. Tô só falando assim porque, mano. É um negocinho besta. É um negocinho... Assim, aparentemente, muito... É... Ah, mano. Que isso não vai acontecer e pá. Mano, acontece. Acontece. Dá um xabu. Se a Sred for que nem essa minha aqui, ela não vai ligar se a tensão da bateria não tiver conforme o manual. E se a bateria... Infelizmente, se a bateria ficar ruim... Como essa minha aqui. Essa minha tá duvidosa, velho. Infelizmente, se a minha... Depois que descarregou, ficou duvidosa essa bateria. Então... É isso aí, menino. Ai, ai. Bem, então a bateria já tá duvidosa. Infelizmente, a bateria é nova. Pra vocês... Verem aí como é que funciona, né? Antes de ficar conversando na narizinha. E aí, minha bateria é nova. Mano, a bateria é nova também da Xabu. Entendam isso? Não tem essa, velho. Ah, minha bateria é nova. Não é a bateria não. Mano, é. Pode ser a bateria sim. Acabou. Sabe por que que eu suspeito que é? Porque, ó. A bateria da minha moto é top, velho. Desde que eu comprei, acabou o negócio. A bagunça da moto. Ficou... Sendo que descarregou, velho. Eu dei uma bobeira. Eu deixei a chave ligada. A luz ficou ligada. Os LEDs, tudo pá. Descarregou a bateria. Ficou no osso. E aí... Pronto. Depois desse dia... Que descarregou a bateria. Ferrou. Ferrou. Acanalhou o negócio. Bateria não deu mais pra... Pra boa, não. Ficou ruim. É... Pois é. Então é isso, galera. Que eu me caço na área. Trocar essas ideias com vocês aí. Trocar essas ideias com vocês aí. Pode ser que seja de... É... Que seja bacana pra vocês. Tem muita gente que não sabe, mano. E é... Eu tô aqui pra isso, tá ligado? Pra passar o... O conteúdo que eu sei. Que eu aprendi na... Na pancada, né? Também. Passar pra vocês. Já pra evitar, velho. De vocês sofrerem aí. Algum tipo de... De... De pepino. De bronca. Saca. Então é nóis. Agora deixa o like aí, galera. Vocês estão entrando nos vídeos aí. Estão vacilando, mano. Na moral. Vocês estão dando umas vaciladas comigo grande, velho. É chato. Eu tô ligado. É muito chato. Entrar nos vídeos. É velho. É no like. É chato, mano. É chato. Eita. É radão aqui? Ah, meu irmão. Botaram não. Vixe. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar da multa. Fui.